Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só dava uma sentada Ai, eu não acredito que a disso faltou E ainda não pode trazer o trabalho pra mim Agora eu vou ter que fazer Ai, mas ok, né? Então não vai atrapalhar em nada na minha nota O fato de eu ter que fazer um trabalho Até porque eu sou extremamente inteligente Eu vou tirar 10 Tá, tá bom Deixa eu pesquisar aqui William Shakespeare Vou usar a internet assim só como base Porque eu não vou copiar, é óbvio, né? Eu vou fazer diferente do que tá na internet Deixa eu ver William Shakespeare Nasceu em abril de 1564 Bom, eu vou escrever diferente Pra mostrar que eu não preciso da internet Não preciso copiar, não preciso disso Em abril de 1564 Nasceu William Shakespeare Pronto Vai, vamos continuar Vai Vamos, Lucas, que você vai longe Ai, fala sério, eu sou muito inteligente Eu nem preciso da disso Tô inteligente demais Pois é, menina Pois é, menina Eu tô falando pra você Tava lá A menina do primeiro e o garoto do segundo ano Os dois Fazendo não sei o que Trancados no quartinho da limpeza Sério Sei não, viu? E eu tenho pra mim Que o garoto broxô, sabe? Que a menina saiu do quartinho Com uma cara não muito boa É o que eu digo, velho Você quer foder na escola Foda em um lugar que ninguém sabe O quartinho da limpeza é meio assim Que óbvio, né? Ai, é verdade, Lucas Mas sei não, viu? Aquele menino, ele já tem meio uma fama De levar a menina Pro quartinho E a menina também não é tão santa não, viu? Os dois são dois caras de pau É o que eu falo Ai, essa escola tá me matando Não aguento mais Mas então, menina Tenho outro babado pra contar pra você Escuta aí Meu, Lucas Vem aqui, faz favor Oi, sonindo Carequinha que eu amo tanto Pode falar, meu rei É... Eu me lembro De ter deixado bem claro Que... Eu não queria Cópia Da internet Nesse trabalho Era pra vocês Escreverem com suas próprias palavras Que a internet ou livros Era só apoio Mas Que todo o contexto Toda a escrita Viria de vocês Sim, professor O senhor disse isso mesmo Eu me lembro muito bem O que que tem? Então eu posso saber Por que que o seu trabalho Tá inteirinho Na internet? A única coisa que muda É que aqui tá escrito William Shakespeare Nasceu em abril de 1564 E você escreveu Em 1564 Nasceu William Shakespeare E o resto Tá tudo igual Você pode me explicar isso? Que absurdo Professor Eu não tô acreditando nisso Jogaram meu trabalho na internet Gente Eu tô indignado Lucas Eu só vou te dar Uma segunda chance Porque você é um bom aluno Querendo ou não Você tira Excelentes notas Então agora Você vai sair da sala Vai pra biblioteca Fazer um trabalho decente Do jeito que eu pedi E vai me enviar por e-mail Ainda hoje Ai, senhor Mas tá acabando o período Não posso fazer em casa? Não Eu quero que você faça aqui No ambiente escolar Com os materiais Que o colégio disponibiliza E além do mais Que não faz mal algum Você ficar um pouquinho Na escola Depois do período de aula Não faz mal algum Você ficar um pouquinho Na escola Depois do período de aula Enquanto você Vai sair correndo Pra ir fumar, né? Engraçado Que ódio desse professor Ai, deixa eu pegar Meu fone de ouv... Invito, né? Colocar uma musiquinha Que eu não consigo Trabalhar sem som Em plena sexta-feira Eu ficando até mais tarde No colégio Fazendo o trabalho Do professor Que mais me odeia Na vida Legal Ai, enfim Eu tenho que terminar Eu tenho que terminar Terminar esse trabalho logo Pra ir pra casa E tomar o meu remédio Porque o meu sil Vai começar Em pleno Fim de semana O sorte que eu tenho Nessa vida Viu? Ai, meu celular Descarregou E eu esqueci O carregador dele E ainda não terminei A pôr do trabalho Agora sim Vai ficar chato mesmo Sem música Sem nada Ah, mais vida Que segue, né? Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocajou Me tontiou Leiaton não foi Alô não foi Que eu Ai, ai Ah, doce lar Ah, não, não, não De novo não Merda Ai, merda Já é a quarta vez Que eu vomito Em menos de duas semanas Ai, o que que tá acontecendo? Ai, eu não queria ir no médico Será que eu alergia De alguma comida? Talvez Eu preciso rever A minha alimentação Porque não tá me fazendo Muito bem, não Ai, agora eu vou ficar A noite inteira Enjoado Que droga Trabalho tá ok Arquivo tá ok Agora é só enviar Enviei Finalmente acabei essa porra Ai, ai Bem como de dar uma mexida No Facebook Antes, né? Ah, ok Já entendi Computador Por desligou Sozinho Assim como os outros Ah, desliga automático É verdade Quando o colégio vai fechar Tudo desliga sozinho Segundo que o colégio Tá fechando, né? Eu acho melhor eu sair Antes que eu fique preso Aqui dentro Ave Maria Meu Deus, Derek Faz isso comigo não, Derek Ai, meu senhor Ai, meu coração Derek, me ajuda Derek Não, não é você Ficou tentando a casa Aqui dentro Não Não é possível Oh, tem alguém aí? Ô, gente Eu tô aqui, gente Ô Tá trancado Eu já fiz de tudo Pra abrir, mas Não resolveu muito Porque a porta É muito resistente E por que que você Não ligou até agora Pra ninguém vir Aqui abrir a porta Meu amor Porque eu não trago O celular Pra escola Meu rei Mas já que você Tá aqui Que ótimo Liga pra alguém aí Ah É que É que meu celular Tá descarregado Sabe? Eu fiquei usando ele Um dia inteiro Pra um monte de coisa Importante da escola Ele descarregou E eu esqueci O carregado em casa Ah, que maravilhoso Agora o jeito É torcer Pra alguém da sua família Sentir a sua falta Acho que não vai não Porque Eles foram acampar Esse fim de semana E ia ficar só eu Em casa Talvez a sua Sinta a sua falta Porque eu moro sozinho Ótimo Pelo visto Nós dois Vamos ter que passar O fim de semana No colégio O que? A gente vai ficar Trancada aqui Até segunda-feira Eu não posso Ai meu Deus Ei Relaxa gatinho Não tem o que fazer O jeito é aceitar Que a gente tá preso Aqui dentro E que ninguém Vai vir atrás da gente Então Só vamos sair daqui Na segunda O bom é que A cozinha tá aberta Então fome A gente não vai passar Ai você não tá entendendo Eu não posso ficar aqui Porque eu preciso Tomar o meu remédio Ai eu vou passar mal Daqui a pouco começa Senhor me ajuda Remédio pra que exatamente? Pra O remédio que eu tomo? É pra É pra enxaqueca Nossa eu tenho uma dor De cabeça horrível É isso Enxaqueca Olha só a sua sorte Gatinho Eu também tenho enxaqueca Então Eu tenho alguns remédios Aqui comigo Se você quiser Eu posso te dar Ah Obrigado Você já tentou ir na diretoria Ou na secretaria Vista em chave e reserva? Foram os primeiros lugares Que eu fui Até por causa do telefone Mas Tá trancado Eu vou chorar Eu vou chorar Oh Deus Tem alguém mais azarado Do que eu Nesse mundo Ah eu tenho sorte sim Eu tenho sorte sim Sorte no azar Eu não mereço isso não Ei Tem mais alguém com você aqui? Além de mim é claro Não Por que? É que Sei lá Você tá sentindo esse cheiro? Que cheiro? Eu não sei explicar muito bem Porque o cheiro tá bem Suave ainda Mas parece Parece ser um cheiro bem endocicado De morango Morango e alguma outra coisa que eu ainda não descifrei Isso é ruim Muito ruim Porque significa que tem um ômega aqui E que ele tá entrando no seu E por que que é tão ruim assim? É só um ômega No seu Mas é só um ômega Olha Eu não sei como é o seu instinto alfa Mas o meu É incontrolável E eu não sei como que eu reagiria Com um ômega no seu A pior parte É que a minha família é muito rígida Em relação As leis dos alfas com os ômegas Então Se eu tocar nesse suposto ômega Que tá aqui dentro com a gente Eu sou obrigada a me casar com ele Porque na verdade Essas são as leis tradicionais, né? De alfa e ômega E a minha família segue a risca Então acho bom a gente encontrar esse ômega E trancar ele em algum lugar Porque eu não quero me casar Definitivamente não Não agora Ah, e eu muito menos Deus me livre de me casar Não Ah, a sua família também segue a tradição? Não Ah, quer dizer Quer dizer Segue, segue Segue Eles seguem a tradição à risca É, verdade Segue mesmo Mas então vamos procurar esse ômega Você vai pra lá Pra aquele lado lá E eu vou pra esse aqui, tá? Tchau A gente se encontra depois Meu Deus Como que eu vou fugir do Yong Durante dois dias Dentro desse colégio Fudeu Ai meu Deus do céu Por que que isso tinha que acontecer comigo? Ai É tão difícil ser eu Tchau Então Tchau Tchau Obrigado.